Então, eu fui para o São João. Está no BPRV agora. Aí eu cheguei lá. Recruta demais. Em relação à comunidade, eu não sabia nada. Eu nunca tinha entrado numa comunidade na condição de policial. Eu morei em comunidade quando eu era adolescente, por pouco tempo, uns 3, 4 anos. Mas, como policial, eu nunca tinha entrado numa favela. Eu não sabia a hostilidade que tinha. E, em 2014, estava em guerra em geral. Quase todos os UPPs estavam em guerra. Então, quando não era guerra na tua unidade, era guerra em outra. Então, se onde tu trabalhava estava tranquilo, tu tinha que apoiar o outro que estava ruim. E o São João fica bem ali no coração da Zona Norte. Chega no Jacaré Rápido, no Complexo Alemão, na Penha, o Borel, lá para a Dona Sul, dali. A gente apoiava... Jacaré Paguá também, está na frente, agradeceu o Jacaré Paguá. Ia para o Lins, ia para a Cidade de Deus. Então, apesar dele ficar pouco tempo ali, mas com o Capitão Matos a gente aprende muito rápido tudo. Não, o Matos estava na São João? Ele era subcomandante lá. O Capitão era o Capitão Carlou. O comandante era o Capitão Carlou. É, e depois ele foi para a Vila Cruzeiro, os dois. Isso, então... Eu peguei eles na Vila Cruzeiro. Aí, do... Fiquei alguns meses no São João, não sabia nada. Pegamos algumas situações lá bem complicadas. Mas onde deu... Onde tive mais experiência mesmo foi no Macaco. Eu fiquei dois anos lá. Ali acontece de tudo, né? Porque não tinha aquela base para proteger. Não tinha o alojamento para proteger a base. Então, a base não era uma proteção. Quando o vagabundo atacava a base, tu tinha que sumir. Dar um jeito de se proteger algum lugar. Cara, era meio do vale, né, cara? Isso aí. De qualquer ponto da favela... A balda bandeira também é aqui. O rolote. Rachadura para cá. Meu irmão, é foda. De qualquer ponto. E no lado esquerdo era o São João, pô. É, eu tinha que controlar a guerra com o vagabundo. Num dia eu estava em guerra com o vagabundo Macaco. Outro dia eu estava impedindo que o São João invadisse o Macaco. Tipo, ali era um inferno. Literalmente. Na época que eu fiquei ali, 2015, 2016, era um inferno que eu dali. Até hoje, às vezes, estoura a guerra lá por causa das facções, né, cara? Ali é um problema crônico. E o vagabundo, ele gosta de guerra. Gosta de perturbar a polícia. Porque tem lugar que o tráfego é muito forte. Eu trabalhei na Rocinha, por exemplo. Não se compara a estrutura do tráfego da Rocinha com o Morro do Macaco. Só que eles não têm essa coisa de querer todo dia estar ali. Se o polícia der um mole no Morro do Macaco, eles pegam. Não sei como é que está hoje em dia. Mas provavelmente não mudou muita coisa. Eu perdi lá numa operação um sargento lá. Sargento Pinheiro? Pinheiro. Então, eu cheguei a trabalhar com ele. Ele foi meu supervisor. Lá no pau da bandeira. Ele foi supervisor da minha ala. Então, foi rápido. Porque eu tinha acabado de sair do Macaco. Aconteceu isso. Eu estava nessa operação. Eu estava comandando até o JIT. Nessa operação aí. Eu acho que eu lembro do senhor. Lá numa operação. Acho que foi no Turano. É, com o JIT eu operei uma porrada de lugar, mano. Eu lembro. Uma vez eu ouvi e falei, pô, já trabalhei com ele em algum lugar. Mas não foi longo. Foi algum dia só. E no JTPP a gente fica, pô, vai, apoio e operação. Então, acho que foi no Turano. Uma operação que teve. Pode ter sido. Estava lá. Aí, esse tempo que eu fiquei lá no Macaco, aconteceu em diversas situações. De ficar encurralado, horas. Por duas facções diferentes. Ficar ali no lote. Tomando o tiro do Macaco. Tomando o tiro do São João. Sem conseguir descer. Sem ninguém conseguir subir. Porque ali ainda tem aquela geografia que é horrível deles. Não sobe nada. Não sobe blindado. Ali é subir de... Ali tem duas escadarias que pra tu subir é foda. Que é a da creche e do patão. Então, do patão... Meu irmão, é tipo assim, 300 degraus ali. Ou tu faz a visada, ou tu corre. É duas coisas. Ou tu escolhe uma ou outra, parceiro. Eu já rolei aquela escadaria do patão. Também o tiro no colete, eu rolei aquela escadaria. Parece que foi... Ali, pô, é uns 200 degraus ali, parceiro. Pode botar mais ou menos isso aí. Até tu chegar lá em cima, que é perto da quadra lá, meu irmão. É uma escadaria do caralho ali. Extremamente cansativo. Ali é, a rua da frente ali é a Helena Brandão, se eu não me engano. Isso. Que dá lá na... Que dá acesso à principal deles ali. Que vai dar a creche, patão e tem uma outra ali. São três escadarias. Só que a creche e patão são as maiores. E tu ainda sobe embaixo de bala, né? É, porque ali é horrível. Porque eles ficam acertados ali com... Ali é íngreme pra caralho. Ali não é alto, porém é íngreme. Muito íngreme. Tu sobe ali, é muito em pé, muito vertical a favela, entendeu? E é tudo escada. É. É cansativo demais. Ou tu sobe embarcado lá pelo cruzeiro, mas é outra merda também. É rali, filho. Pra chegar lá em cima. É, o que a gente mais fazia era isso. Subia de viatura e descia e vinha por cima, né? Só que também é um risco enorme de subir o cruzeiro embarcado. Porque se acontecer ali de um... E tu passei em área de mata pra cacete ali. Ficava feio ali a situação também. Uma vez, tacaram aquele contêiner em cima. Eu lembro que eu não tava lá ainda, né? Mas me contaram a história. Eu acho que tacaram até fogo naquele contêiner, se eu não me engano. Já tacaram fogo naquele contêiner. Aí quando eu cheguei lá, já tava melhorzinho lá. Isso aí eu não podia reclamar, não. Dois ou três contêineres. Um era de banheiro. O contêiner era até grandinho ali. Então, é. Quando eu saí de lá, tinha dois. Um era alojamento. E o outro era banheiro. É, um era banheiro. Só que... Bem, ao mesmo tempo que tinha uma estrutura, também quem ficava lá em cima ficava isolado, né? Sim. Se precisasse de apoio pra subir lá. Mas ali... Mas... O que que acontece? Ali, a situação ali, os policiais... Eles estavam ali propriamente pra fazer a segurança mesmo. Então, os caras do São João, eles não queriam, tipo, tirar o polícia de lá pro macaco não entrar. E do macaco a mesma coisa. Ali era um balizamento. Tipo assim, pra que ninguém invadisse ninguém. Então, o polícia ali fazia um bem pros dois lados, entendeu? Porque, meu irmão, eu não vou ser pego desprevenido aqui porque eu e o polícia vão estar aqui. E do outro lado o cara pensava a mesma coisa, entendeu? Sim, realmente. No início, quando eu fiquei lá, que às vezes eu tinha que ficar naquele momento, eu ficava meio apreensivo. Falei, pô... Porra, ali é pica. Se precisar de alguma coisa... Cara... Ali é foda. Chegar mais rápido é que é meia hora de viatura. Não dá por causa de subir ali e voar de viatura. Uma vez que ali tem um campo de society, né? Do lado. Porra, aí os refletores ali iluminam legal. Teve um dia lá, meu irmão, que deu algum curto lá. Eu tava lá em cima e tal, conversando com os polícias. Porra, aí apagou assim a luz do refletor, queimou. Irmão, um breu do caralho ali. Eu falei, caralho, e agora, filho? Porra, tu tá no alto da Zona Norte, filho. Tu vê a mangueira, tu vê tudo ali de cima. Tu vê tudo ali de cima. Cara, tu fala, caralho, meu irmão. Se os caras subirem por aqui, meu irmão, tu e mais cinco polícias, seis polícias, tu vai fazer o quê, mano? Eu falei, caralho, ali é foda mesmo. É complicado.